Vamos estudar sobre a anatomia da pele. Você ainda tem dúvidas sobre o sistema tegumentar, sobre a anatomia da pele, os detalhes, os códigos aí? Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Sales e nessa aula eu quero te ensinar detalhe por detalhe tudo o que você precisa saber sobre a anatomia da pele. Coisas que ninguém te conta, que você só aprende aqui no Descomplica Enfermagem. Mas, para você aprender tudo e não perder nenhum detalhe importante, eu preciso que você assista esse vídeo até o final e anote cada detalhe que eu vou falar aqui. Seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. E para começar logo o nosso vídeo com chave de ouro, eu preciso que você clique no botão de gostei. Vai, clica no gostei. Galerinha, seguinte, vamos estudar agora sobre a anatomia da pele. A gente vai estar introduzindo aqui no Descomplica Enfermagem alguns temas mais iniciais da faculdade, como fisiologia e anatomia. E aí eu preciso saber de vocês se vocês querem vídeos assim de fisiologia e anatomia, porque assim a gente pode investir mais nesses assuntos. Então, para isso, comenta aqui embaixo se vocês querem vídeos de fisiologia e anatomia. Ivo, o que é que eu preciso saber sobre a anatomia da pele? Primeiro você precisa entender quais são as funções. A pele, ela desempenha inúmeras funções. Dentre elas, a função de termorregulação. O que é isso? Controle da temperatura, através do suor. Quando você está suando, é porque seu corpo está muito aquecido. E aí ele perde essa água para tentar equilibrar a temperatura normal. Então, o controle da temperatura, a pele desempenha esta função. Bem como ela também evita perdas hídricas. Não é à toa que quando o paciente sofre uma queimadura, ele desidrata rapidamente, porque a pele não está exercendo mais a função de evitar essa perca hídrica. Controla a temperatura e a umidade superficial. Além disso, a pele, ela também participa da produção e do metabolismo e armazenamento de algumas vitaminas. Dentre elas, a vitamina D, que é o calciferol. E ele vai ser metabolizado no fígado e nos rins, se tornando aí a 1,25 de hidroxicólica calciferol, que vai atuar no metabolismo do cálcio, no metabolismo ósseo. Tá certo? Então, essas vitaminas, no caso, a vitamina D, ela é uma das vitaminas que participa do processo e que passa pela pele, ok? E também regula os fluxos sanguíneos e linfáticos. E também, além disso, ela também realiza a função de sensibilidade. Se algo está encostando em você, se está quente, se está frio, querendo ou não, é um mecanismo de defesa, além da própria defesa da pele, certo? Contra vírus, bactérias, contra micróbios, né? Contra agentes que podem provocar infecção na gente. O que é muito importante a gente saber? Na nossa pele, a gente vai ter termorreceptores. O que são termorreceptores? São receptores que vão ter uma sensibilidade para graus variados de calor, se está quente ou se está frio. Além disso, nós também vamos ter nossos septores, na verdade, que está relacionado com a dor. Quando você sente o impacto, aquilo está doendo para você, são os nossos septores que fazem essa captação. São dois receptores que a gente encontra na nossa pele. E é importante salientar que existe a pele e existe o sistema tegumentar. O que é a pele? Pele, basicamente, é a epiderme e a derme. O que é um sistema tegumentar? O sistema tegumentar, ele vai incluir o tecido subcutâneo, que é a gordura, que fica ali, logo abaixo da derme, e também pelos anexos epidérmicos, como, por exemplo, o folículo piloso, os pelos, as glândulas, as glândulas sudoríporas, as unhas, glândulas sebáceas. Então, o sistema tegumentar, ele é esse todo. E a pele faz parte do sistema tegumentar. Tanto que é até errado falar a pele tem quantas camadas? De fato, a pele só tem duas camadas. É a epiderme e a derme. Porque a hipoderme, que é esse tecido subcutâneo aqui, esse amarelado aqui, ele não faz parte da pele propriamente dito. Ele faz parte do sistema tegumentar. Mas, claro que, a nível didático, quando a gente está falando de queimaduras, ou então de lesão por pressão, a gente acaba falando que a hipoderme faz parte da derme, mas, na realidade, não faz. Mas, de forma didática, a gente acaba dizendo que faz, mas agora eu estou te falando a realidade, certo? Então, o sistema tegumentar tem o epiderme e derme, hipoderme e os anexos epidérmicos, tá certo? Então, se a gente pega aqui a nossa pele, a gente vai encontrar essas três camadas. A camada mais superficial, que é a epiderme. Inclusive, a epiderme, ela é avascular, ela não tem vaso sanguíneo. Tanto que, tenho certeza que todo mundo aqui, quando era criança, ou então, pelo menos a minha geração, pegava uma agulha, enfiava-se no dedo, atravessava o dedo e não sangrava. Porque a gente pegava apenas a parte da epiderme. A parte da epiderme é de tecido morto, é uma parte avascular, na realidade, certo? É uma parte avascular, por isso que não vai sangrar. Abaixo dela, nós temos a derme. A derme, sim, a gente tem rico em vascularização, certo? Em vasos sanguíneos, arteríolas, em vênulas, terminações nervosas. E, por fim, aqui nós temos a hipoderme. Talvez algumas pessoas te falaram apenas isso daqui, sobre a anatomia da pele. Mas a gente vai aqui mergulhar, passar os códigos de verdade. Então, olha só que interessante. A epiderme, ela é caracterizada por um tecido epitelial, de revestimento pavimentoso, estratificado e queratinizado. Isto, logicamente, é isso que a gente encontra na epiderme. A espessura da camada de queratina é variada conforme o atrito mecânico nas diversas regiões anatômicas. Como assim? Já percebeu que, quando você vai para a academia, essa parte aqui da mão fica cheia de calo e, com o passar do tempo, ela fica mais dura? Porque vai tendo mais atrito. E se tem mais atrito, esse atrito significa que tem mais queratina, dá mais resistência, fica mais dura na pele. Exatamente para conseguir aguentar a resistência, o atrito, para que não provoque sangramento. Da mesma forma nos pés. Algumas regiões dos pés, elas são mais enrijecidas. E é esse excesso de queratina, que é para proteger contra o atrito. Na epiderme, ainda assim, a gente já sabe que ela é avascular e ela é bastante enervada, tem bastante enervações. Talvez você se pergunte, Ih, você é uma área avascular? Como é que ela recebe nutrientes? Ela vai receber nutrientes por difusão. E quem é que vai ofertar os nutrientes para ela? A camada que está mais próxima a ela. Quem é que está mais próxima da epiderme? Isso mesmo, a derme. Certo? Então, assim, a epiderme, ela recebe nutrientes por difusão através da derme, porque a epiderme, ela é avascular. Todavia, a gente encontra inúmeras inervações, terminações nevosas na epiderme. A gente consegue sentir cada fino toque que encosta em nossa pele. E é importante salientar que a epiderme, embora seja a camada mais superficial, a camada mais fininha, ela tem cinco camadas. É a camada córnea, camada lúcida, granulosa, espinhosa e a camada basal. De baixo para cima, ficaria assim, ó. Temos a camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e a camada córnea. Tudo bem? São cinco camadas. Essas camadas estão onde? Estão localizadas na epiderme. Certo? Então, só para ficar claro aqui, ó. Tudo isso daqui é a epiderme. Dentro da epiderme, eu tenho cinco camadas. Basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. E claro, que cada camada dessa desempenha uma função específica. Eu vou deixar até como dever de casa para você estudar. Mas é até importante salientar que essa camada basal, ela possui células germinativas. Elas têm um grande poder de diferenciação. São células mais novas. À medida que essas células vão envelhecendo, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai subindo. E aqui a gente tem uma troca constante desse tecido. De forma que esse tecido que está em cima, essa camada córnea, ela é rapidamente renovada. Talvez você esteja até se perguntando, Liv, então por que quando eu faço esse movimento, eu não vejo a minha pele saindo? Porque a gente tem gordura, a gente tem o sebo. E é a função da gordura exatamente para que a gente não fique descamando ou perdendo pele. Para que forma esse fique mais aderido no nosso corpo. Tudo bem? Eu criei um mnemônico, o professor Ivo é cheio dos códigos, para facilitar o seu aprendizado. Então para você nunca mais esquecer, olha só, vou ficar aqui de ladinho, para você nunca mais esquecer, essa frase aqui. Como Lúcia ganha espinha branca? O que é que isso quer dizer? Camada córnea, camada lúcida, camada granulosa, camada espinhosa, e camada basal. Córnea, lúcida, granulosa, espinhosa, e camada basal. Como Lúcia ganha espinha branca? São as camadas da pele. A gente também vai encontrar na epiderme, outros tipos celulares. Dentre eles, os melanóstos. Melanóstos é uma célula que vai produzir a melanina. A melanina, ela vai ser responsável por filtrar os raios UV, os raios ultravioletas. E também, ela é responsável pelo pigmento da pele. Quanto mais melanina a pessoa tiver, mais escuro, mais escuro vai ser a sua cor da pele. E quanto menos melanina tiver, mais claro vai ser a sua pele. Certo? E a sua função, olha só, além da pigmentação, é proteger contra os raios ultravioletas. E a gente encontra até algumas alterações da produção dessa melanina, que são a mácula ou então manchas epiteliais. E além disso, além dos melanócitos, a gente também vai ter as células de Langerhans. As células de Langerhans, elas vão participar do sistema imunitário, ou seja, da produção de células brancas, podendo processar e acumular na sua superfície antígenos cutâneos, apresentando-os aos linfócitos. Então, essas daqui são as células de Langerhans, que são responsáveis pela imunidade. E além disso, nós também temos a célula de Merkel, que as células de Merkel, elas são denominadas como mecanorreceptoras. Porém, não é uma célula que está descrito claramente qual vai ser a sua função, embora se acredita que ela também participe da produção de hormônios. Então, nós ainda temos aí células de Langerhans e células de Merkel na epiderme. Após estudarmos aqui a epiderme, a gente vai ter a derme, que é essa camada mais extensa aqui. Viu que lá na epiderme era um tecido pavimentoso, estratificado, queratinizado? Aqui, a gente vai ter um tecido conjuntivo propriamente dito. E a gente consegue separar a epiderme em duas camadas, que é a epiderme papilar e a epiderme reticular. Temos a parte papilar e a parte reticular. A gente vai estudar aqui um por uma. Por exemplo, essa parte mais superficial, que é chamada de papilar, ela é a camada mais superficial do tecido conjuntivo frouxo e apoia-se diretamente sobre a epiderme. É o que vai estar aqui ligando com a epiderme. Possui uma intensa vascularização e fibras de colágenas. E de fato, é através dessa vascularização que por difusão vai nutrir a derme. Destaque-se a presença de fibrilas especiais de colágeno responsável por unir a epiderme e a derme e promover maior resistência à pele. Além disso, possui maior trama capilar que se estende até a epiderme, regulando a temperatura e fornecendo nutrição por difusão, aquilo que a gente já havia conversado. E a reticular? A epiderme reticular é a camada mais profunda, formada por um tecido conjuntivo denso não modelado. Observe que a papilar é um tecido conjuntivo frouxo e a reticular é um tecido conjuntivo denso. Ela é menos vascularizado, porém, ela é mais resistente à absorção de impactos. Essas são algumas diferenças entre a epiderme papilar e a epiderme reticular. E abaixo deles, a gente vai ter a hipoderme. Hipoderme, vou deixar bem claro aqui, é um tecido adiposo, na verdade. Adiposo. Isso quer dizer o quê? Isso aqui é a famosa gordurinha. É o bacon, meu povo. É a coxinha. É a pizza. Em profundidade, segue-se a hipoderme rica em tecido adiposo. Como eu falei, ela não faz parte propriamente dito da pele, mas torna-se importante por unir a derme aos tecidos subjacentes, como, por exemplo, músculo, tendão, ligamento, cartilagem, enfim. E a hipoderme, ela também possui duas camadas, que é a camada areolar e a camada lamelar. Óbvio que aqui é muito mais específico, mas vamos dar aqui uma breve estudada. A camada areolar é a mais superficial, composta por adipócitos globulares e vasos sanguíneos e uma mais profunda que é a camada lamelar. Sendo que a camada lamelar ocorre o aumento da espessura com ganho de peso, aumentando o tamanho dos adipócitos por maior depósito para reserva, podendo levar à obesidade. Então, quando a pessoa fica gordinha, sobrepeso, obesidade, quem está aumentando ali é a camada lamelar. E ela não está aumentando a quantidade de células, ela está aumentando na realidade o seu volume, são células que ficam maiores. Então, de forma resumida, temos a epiderme, derme e hipoderme. A derme possui essas cinco camadas, como lúcia ganha espinha branca, córnea, lúcia, granulosa, basal, espinhose basal. A derme, nós temos a papilar e a reticular e a hipoderme, a areolar e a lamelar. Agora, eu quero saber de vocês, e aí? Gostou dessa aula de anatomia da pele e do sistema antigo mental? Se você gostou, já sabe, eu vou pedir para você clicar no botão de gostei, inscreva-se no canal que você vai ajudar muito a gente. A gente tem um sonho de chegar a um milhão de inscritos e a gente só vai chegar se você nos ajudar. E eu queria também agradecer nesse vídeo aqui, agradecer os nossos membros, agradecer a Carol, agradecer a Joana, agradecer a Cristiane, obrigado Gisele, obrigado Rafael, obrigado Angela. Essas pessoas, elas fazem parte do clube de membros do canal. Se você não conhece ainda, aqui embaixo tem a opção de você ser membro do canal, ele se torna um patrocinador, ele é um embaixador do Descomplica Enfermagem. Você tem a oportunidade de incentivar a educação brasileira, doando aqui um valor simbólico de R$ 4,99 para ajudar a investir na sua educação. Então, convido você a fazer parte do clube de membros do Descomplica Enfermagem. Beleza? Show de bola? Muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado nesse vídeo. Vou ficando por aqui, mas vocês, não. Aqui está passando uma playlist para você estudar em Maratonau Descomplica Enfermagem. Chega, chega de Maratonau Netflix e aqui Maratonau Titiui. Valeu!